Música Mas pelo menos a obrigação de intensidade os jogadores têm. Agora atenção bem de Gonei, pede-se que a bola tenha saído, não me parece claramente. Agora bem de Gonei, coloca a bola para trás, vai ser o gol, vai ser o gol, vai ser o gol, e grande defesa do Lula, vai para a segunda carga, vai ser o gol, vai ser o gol e é gol! É gol! Guerra a fazer o gol do empate, um grande momento para a equipa da Flamengo. Primeiro foi Ricardo Gomes, mais uma parada incrível do Muller, mas depois Guerra sempre no sítio certo a fazer o gol do empate, está reposta à igualdade. E Luís, é uma jogada de existência, é uma jogada de estar podido também, daquilo que é acreditar, e depois Guerra sempre no momento certo, sempre no local certo, está reposta à igualdade. Sim, é uma grande jogada individual do Coné, deixa-me dizer que aqui foi mesmo aqui à nossa beira, e parece-me uma jogada legal, porque a bola não saiu o terreno do jogo. Depois uma primeira finalização do Ricardo Gomes, quando o Muller consegue fazer uma excelente intervenção, e não recarga o Guerra a fazer aquilo que sabe melhor, a empurrar a bola lá para dentro. Também tem muito sangue na Guerra. Agora atenção, volta do Ben Coné, vai bater o 2x1, vai ser gol e é gol, e é gol! Golo do Ben Coné, fazer a remontada, fazer o 2x1, ele acreditou, ele foi ao erro da equipa Sons de Moteira, e fazer o 2x1, a fazer o golo que dá a camalhota no marcador, e meus amigos, é preciso acreditar, no primeiro ao outro segundo, no primeiro ao último lance, ele acreditou o que ninguém acreditou, e desta forma, foi sentando Muller, fazendo o primeiro, uma simulação, que sentou o guarda-redes da equipa Sons de Moteira, acabou por fazer o 2x1, um golo que acaba por fazer também aqui alguma, alguma lenda do Ben Coné, que ele tem tentado muito, e que nem sempre tem todas as coisas bem, e o que há em relação do Espírito? É, é uma grande, é um golo do Coné, ele acreditou que podia ganhar aquela bola ao Vigas, mas acabou por ganhar, e depois com uma presa espetacular, e presa o Muller, a conseguir sentar o Muller, e depois a fazer mais fácil, a encostar lá para dentro, uma grande ação do Coné, mas também deve alçar aqui um passo, penso eu, do Seminha, algo desastroso para o Picas. Tchau!